E os recém-nascidos de Santa Catarina estão sem receber a caderneta da criança. Tabata, desde quando o Ministério da Saúde não envia os documentos para o Estado? Mais uma vez eu peço a sua ajuda para contar essa história aqui no Balanço Geral. Isso já faz dois anos, viu Kelly? Segundo o Ministério da Saúde, isso acontece por conta de problemas com a impressão. E aí, devido a esse atraso, o governo do Estado abriu uma licitação para confeccionar as próprias cadernetas. Mas ainda não há prazo para distribuição. Aqui em Joinvilho, nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura, que informou que ainda há cadernetas em estoque, mas eles realmente também não têm recebido do Ministério da Saúde os exemplares. Só para lembrar que a caderneta de recém-nascido, ela é muito importante. Contém informações essenciais para o desenvolvimento da criança, como vacinas, amamentação, alimentação saudável. E ela foi desenvolvida por inúmeros especialistas muito renomados na área. Então, está aí, dois anos já sem Santa Catarina receber a caderneta de recém-nascido. Kelly? Muitíssimo obrigada, Tabata Porte, mais uma vez, trazendo informações ao vivo.